O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação, organizou uma oficina para profissionais da imprensa sobre o modelo de distanciamento controlado, implementado para conter a disseminação do coronavírus no Rio Grande do Sul. A gente fez convite para os assessores de comunicação do próprio Governo do Estado do Rio Grande do Sul e veículos de comunicação. Jornalistas de todos os veículos interessados puderam se inscrever e participar dessa rodada de conversa. Na busca por ainda mais transparência e clareza sobre o funcionamento do modelo, a Secretária de Comunicação, Tânia Moreira, ao lado da Secretária da Saúde, Arita Bergman, do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa e da Coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, esclareceram dúvidas dos profissionais inscritos. Eu costumo dizer para os colegas jornalistas que quanto mais eles souberem, mais as pessoas vão saber e mais nós vamos conseguir ajudar a população como um todo. É necessário que nesse momento as pessoas entendam absolutamente o que significa cada região, o que significa a cor de cada região. A oficina foi oferecida sem custos e, claro, em um ambiente virtual, para garantir a segurança de todos os participantes neste momento de pandemia. Estão à distância, tirando todas as dúvidas e esclarecendo para que realmente se produza informação de qualidade para o povo gaúcho. Então, se nós precisarmos fazer uma, duas, três oficinas com a imprensa, depois uma, duas, três oficinas com as pessoas, usar os meios que nós temos, os canais que nós temos, para poder cada vez mais informar as pessoas, para que as pessoas se apropriem dessas informações e que sigam rigorosamente o que está estabelecido nos protocolos. Legenda Adriana Zanotto